sonhei sonhei que era feliz e era amada que ao lado dos meus pais tranquilamente passava a minha vida sorridente sem nunca pela dor ser perturbada nessa doce ilusão sendo embalada áureos castelos levantei na mente e por linda visão aurifulgente era o céu da aventura arrebatada porém ao despertar do grato sonho ao ver o meu presente tão tristonho tão negro como for o meu passado quisera viver sempre adormecida deste mundo de todos esquecida ou ao menos meu Deus não ter sonhado fim do poema gravado por vicente belo horizonte 2009